galera resolvi gravar esse vídeo aqui certo pra mostrar só um pouquinho da evolução em quanto tempo isso ocorreu certo e detalhe é por mais que muitos não acreditem certo é só fazendo evento muito evento praticamente todos os eventos eu sempre pego quando possível né quando possível porque quando possível que às vezes é praticamente impossível completar o evento todo que as coisas simplesmente não drop outras têm que comprar pacotes certo então só fazendo evento o máximo possível e coletando as recompensas máximas todo dia desde aí ó tá aí ó 2 de junho de 2017 eu tinha esse poder aí em 2 de junho de 2017 certo é eu tinha esse poder aí eu vou tirando as fotos que é pra ir guardando aí tá aqui ó meu poder de ciência ó o meu poder de tropa isso aqui foi logo após eu ter sido zerado certo eu tava com uns vinte e pouco m eu fui zerado eu caí para 10 foi 12 m isso aqui já é alguns meses depois de ter sido zerado certo certo aí essa daqui em 24 de julho ou seja de 2 de junho a 24 de julho tem aí um mês uns quebrados certo aí tá aí 23 m já é aqui eu não tirei foto dos como é que se diz da parte militar mas nos outros preto mas lá na frente eu acho que tem certo tá aí vamos para a próxima essa daqui foi 18 de setembro de 2017 31 m pode vendo que o que que acontece vai diminuindo o tempo é que aumentando o poder ou seja cada vez mais eu aumento mais poder em menos tempo aí como isso é possível a coque se vocês repararem aí teve muita atualização esse período e muito muito evento às vezes três quatro cinco eventos simultaneamente então se você tem uma reserva de gol de boa e uma reserva boa de potes de energia pode de energia o que pode de energia para matar monstro porque a maioria dos eventos envolve matar monstro aí também tem as bênçãos lá da fonte dos desejos que eu só uso nos eventos mas teve tantos eventos e desse que eu tô sem benção tá entendendo vocês são coisas que é bom você deixar para gastar no momento certo e acumulando tá entendendo ou seja para transformar aquele pouquinho de valor que você tem em mais coisa ou seja é aí tem gente que diz a tu tem muito coisa que tu não gasta eu gasto é vendo de gastar gol todo é vendo de gastar gol eu gasto de 15 a 30k de gold só que o que é que eu faço eu gasto maneira consciente eu gasto para obter coisas que eu tô precisando no momento tá entendendo eu não gasto com futilidade skin aparência essa é besteira eu gasto com coisas que me dão algum atributo que me dão alguma vantagem tá entendendo pode energia é escudo teleporte é às vezes lá no palácio do herói quando eu tô muito perto de dropar algum herói tá entendendo aí vamos para o próximo esse aqui foi em 18 de setembro certo 31m esse daqui 21 de setembro três dias depois 32m mas vamos lá é isso aqui dia 22 eu não sei porque eu bati duas fotos pronto dia 22 de outubro de setembro para outubro certo 41m de poder e e vão notando ali embaixo o poder de ciência onde já vai tá entendendo aí bora lá isso aqui dois de janeiro ou seja de outubro para janeiro desse ano o saldo de outubro para janeiro 21m praticamente de poder outubro novembro dezembro e comecinho de janeiro de dois janeiro praticamente em dois meses eu subi 20m certo e e olha o ciência aí sério galera eu não tô botando dinheiro se vocês quiserem eu manda aí trato dele no meu carro não vai mandar não que é privacidade minha mas não tenho dinheiro para botar nesse jogo não bota um da galera aí é do meu reino né tá aí ó de 41m dia 22 de outubro para de dois de janeiro 62m vamos embora lá isso daqui foi o teste no meu castelo dia 18 de fevereiro certo defesa solo de rali isso aí é só tem p6 nesse rali aí certo tem uns p6 casca que é aqueles p6 que um tropa p5 mas não deixa de ser p6 certo e eu defendi solo o ataque deles certo e eu perdi você pode pensar que eu perdi né porque tá ali defesa falhou mas repare realmente se eu perdi certo 1m no hospital eu curei 1m voltou quem perdeu foi os cara ali ó 600k de tropa esses 91k ali é porque eu apaguei o print aquilo é tropa t2 carruagem t2 que eu tinha para coleta no castelo ou seja eu não perdi nada de t10 eu não perdi um único tipo saudade e aqui ó quem abriu isso foi um super rali quem abriu super rali aí ó herói 48 cara for p6 aí ó pode olhar isso é desse relatório certo então isso aqui foi só um print de uma campanha do dragão aqui da aliança nossa nossa certo olha o tanto de tropa que eu matei aí os cara tentando me zerar batendo muito os p6 batendo achei que vai zerar você na força bruta tá aí 26 m de tropa na campanha do dragão morto e aí essa habilidade aqui que eu fiz esses dias fiz ela dia 21 de março certo esse que foi dia 17 de março dia 21 de março eu fiz essa habilidade aqui ó acelerei os 40 dias pá é também fazendo uma merda que era para ela terminar no dia de pesquisa mal de descorregou no botão e terminou no dia dos monstros aí deu merda mas vamos lá isso aqui é meus atributos atuais certo eu dou prioridade a defesa lembrando que tá sem bônus bônus nenhum eu dou prioridade a defesa então eu tento maximizar a defesa o hp e o dano é o ataque e de alto é consequência distante né e aqui hoje dia 23 de março então se for olhar poder aqui dia 2 de janeiro 62 m dia 23 de março de janeiro para mais dois meses 96 m ou seja aqui eu já subi praticamente aí 30 m certo em dois meses porque antes em dois meses eu subia no máximo 20 eu já consegui subir mais de 30 e ó detalhe não é só tropa galera olha o poder da ciência é isso que eu tô falando ciência cara meu foco é ciência se eu fosse focar em fazer soldado eu tinha mais de 100 m tranquilamente mas focar em ciência e detalhe minha ciência a ciência só tá baixa que eu só faço essencial o essencial militar e o essencial para me dar bem nos eventos que é o que as pesquisas de kvk e as pesquisas de popularidade certo então é eu comecei uma nova série de vídeo certo eu comecei meio tarde né mas tá lá o evento de tropa certo então eu vou tentar não prometer nada eu vou tentar no evento de matança quando abrir fazer uma pontuação zinho gravar uns vídeos aí depois eu vou ver se eu junto os vídeos num só aí para não ficar muito demorado é dando algumas dicas de como atacar defender essas paradas para não fazer merda eu mesmo já fiz muita merda e faço até hoje então mas as pessoas tem que ficar ligado aí é isso aí galera eu queria só mostrar que se você for botar aí um ano atrás eu tinha 19 m hoje eu tô 96 agora é um ano jogando diariamente tipo todo dia eu entrei nem que seja 10 minutos para fazer coletar as recompensas ali diária alguma coisa do tipo ou seja eu eu normalmente entro em hora de almoço hora de jantar enquanto eu tô jantando ali eu abro o jogo pá vou mexendo ou no momento de descanso às vezes eu tô estudando muito caso achei eu pego o jogo ali vou e dou uma jogadinha certo só para esquecer um pouco do do que tava estudando e tal mas é isso aí galera ó ciência e poder de tropa certo e façam as pesquisas de kvk cara essa daqui ó façam as pesquisas de kvk vou botar tudo topado aqui vai ser a meta certo aí a retrospectiva do machine aí de dois de junho de 2017 a nós junho de 2017 não tem nenhum ano né galera é oito meses aí no máximo certo valeu e aí e aí